Hi! Meu nome é Miriam e eu tenho orgulho de ser lésbica. Eu tenho orgulho de ser filha, eu tenho orgulho de ser amiga dos meus amigos, eu tenho orgulho de ser estudante de psicologia, eu tenho orgulho de ser namorada, eu tenho orgulho de ser amante de gatos, eu tenho orgulho de ser nerd, eu tenho orgulho de ser viciada em séries, eu tenho orgulho de quem eu sou. E você também deve ter orgulho de quem eu sou. O YouTube lançou essa campanha muito bacana, chamada Proud to be, ou orgulho de ser. Participa você também, coloca nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, eu faço um vídeo para o YouTube. Conta pra gente o que você tem orgulho. E vamos fazer parte desse movimento muito bonito e muito bacana que está acontecendo. É isso aí, galera, esse é o meu recado de hoje.